Era uma vez uma princesa que viveu um conto de fadas que não teve um final feliz. Lady Di, um dos grandes ícones do século XX, morreu num desastre de automóvel na madrugada de 31 de agosto de 1997. Era um domingo. E foi assim que o Fantástico contou essa história. A mulher mais famosa do mundo morre tragicamente do jeito que viveu nos últimos anos, caçada por jornalistas em busca de fotos sensacionais. Uma colisão violenta, fatal. Parecia mais uma das famosas correrias da princesa fugindo dos fotógrafos motoqueiros. Mas a Mercedes azul de Diana jamais sairia deste túnel à beira do rio Sena. A capotagem, a cerca de 170 km por hora, deixou o carro irreconhecível e matou na hora o motorista e o namorado da princesa, o milionário Dodd Al-Fayed. Dodd e o motorista do Hotel Ritz, que dirigia a Mercedes, morreram presos nas ferragens. Diana e seu guarda-costas conseguiram sair do carro. Ali mesmo, no asfalto do túnel, começaram duas horas de tentativas desesperadas dos médicos para reanimar a princesa. Ela chegou ao hospital Saupet Rier em choque hemorrágico, provocado por uma profunda ferida no peito. Às quatro da madrugada, onze da noite de sábado no Brasil, o coração de Diana parou. No guincho, a imagem da violência do impacto, tão grande que fez o radiador do Mercedes recuar até o banco dianteiro. A última noite da princesa Diana começou aqui no Hotel Ritz, uma das muitas propriedades do pai de Dodd Al-Fayed. Ela chegou às cinco da tarde e foi direto para a suíte presidencial, onde foi recebida com um banquete. Durante todo o dia, o local, o cenário aqui da tragédia, ficou isolado pela polícia. E centenas de franceses e turistas depositaram flores ao redor do viaduto no último adeus à princesa Diana. Milhares de pessoas trouxeram flores e passaram o dia lamentando a trágica morte da mulher que conquistou não só o coração dos britânicos, mas do mundo inteiro. Durante todo o dia, as residências reais ficaram fechadas. O príncipe Charles embarcou hoje à tarde para a França. Já em Paris, ele deixou o hospital Salpetrier, onde morreu a princesa, acompanhado das irmãs dela, Lady Jane e Lady Sarah. O caixão, envolto com a bandeira da família real, foi trazido para Londres. Quando o avião aterrissou na base aérea de Norfolk, o primeiro-ministro Tony Blair já esperava pelo príncipe. A princesa das causas nobres tinha na vida pessoal um ideal simples, ser feliz. O casamento do século. Em 81, Lady Diana Frances Spencer realizava o sonho de milhões de jovens, se casar com um príncipe. O charme, a timidez, a juventude de Diana, contrastavam com a sisu da família real inglesa. O conto de fadas começara um ano antes, quando a professora do jardim de infância se tornou a namorada do príncipe. Ironia do destino, Diana foi apresentada ao herdeiro do trono por uma amiga de Charles, Camilla Parker Bowles. Justamente a mulher que tornaria a vida de Diana um inferno. Mas no início da década de 80, o que o mundo queria era saber mais sobre a jovem que conquistara o coração do príncipe. De uma família aristocrata, Diana tinha duas irmãs e um irmão. A infância foi marcada pela separação dos pais. E pela disputa entre os dois para ver quem ficava com as crianças. Diana foi mandada para um colégio interno onde aprendeu a nadar, uma de suas grandes paixões. Não chegou a entrar na universidade. Adorava crianças e antes de se casar, trabalhava num jardim de infância em Londres. No dia do casamento, 110 câmeras estavam instaladas na Catedral de São Paulo. Um sinal de que Diana não se livraria mais das câmeras. Um ano depois, nascia o primeiro filho, o príncipe William, herdeiro do trono. William foi o primeiro herdeiro inglês a frequentar um jardim de infância como qualquer criança. Em 84, nascia Harry. Os dois eram seus meninos, the boys, como costumava chamá-los. A relação com o príncipe Charles é que já não ia nada bem. Cinco anos depois do casamento, o príncipe voltara a ter encontros amorosos com a também casada Camilla Parker Bowles. Estranha coincidência. Camilla é bisneta de uma amante do rei Eduardo VII. A princesa sofre em segredo. Tem crises depressivas, bulimia, pensa em se matar. Os dois já não vivem mais juntos. Na frente das câmeras, não consegue mais esconder que não é feliz. A traição de Charles está nos jornais. Em 92, o livro Diana, sua verdadeira história, descreve um casamento sem amor. Uma princesa desiludida. Neste mesmo ano, os dois se separam oficialmente. Aumentam os boatos, as fofocas. São reveladas as gravações íntimas entre Charles e Camilla. Os casos de amor de Diana com outros homens. Ao longo de tantos escândalos, a mulher mais fotografada do mundo se entrega à ajuda humanitária. Se lança na campanha de combate à AIDS. Viaja por todo o mundo, levando mensagens de paz e carinho. Se junta a madre Tereza de Calputá na luta contra a miséria. A pavarote pelas crianças vítimas da guerra na Bósnia. A luta pelas causas humanitárias. O amor pelos filhos. William, o mais velho, era o companheiro, o conselheiro. Foi ele quem sugeriu que a mãe leiloasse os vestidos para usar o dinheiro em obras de caridade. Mas eram os escândalos amorosos que vendiam jornais. Em 95, Diana escandalizava a Inglaterra ao confessar na TV que realmente traiu o marido. E conta todo o sofrimento de 15 anos de casada. Um ano depois da entrevista, o então primeiro-ministro, John Major, anunciava o divórcio no parlamento. Pelo acordo, a princesa recebeu 26 milhões de dólares. Perdeu o título de sua alteza real e deixou o trabalho oficial em obras de caridade inglesas. Mas não abandonou a luta pelas causas em que acreditava. Foi a Angola, na cruzada contra as minas terrestres. Em Washington, se encontrou com um soldado brasileiro vítima das minas em Angola. Na Bósnia, há menos de três semanas, conversou com as crianças. Vítimas, vítimas ainda mais inocentes da guerra. Diana não precisava de título. Diana é a princesa eleita. A coragem, a simplicidade e a determinação de Diana fizeram dela uma das mulheres mais admiradas e imitadas do mundo. A noiva do príncipe era tímida, meio desengonçada, discreta, simples. Mas virou fenômeno mundial. A Diana mania fez as mulheres imitarem o corte de cabelo, o jeito de vestir. Mas a juventude e a energia de Diana não combinavam com o protocolo real. Chegaram os filhos e ela começou a quebrar as regras. Dando o dedo para o filho chupar como qualquer mãe da classe trabalhadora. Participava das brincadeiras na escola, fazia castelos de areia na praia. Numa visita à Casa Branca, a princesa fez o que qualquer mulher da geração dela gostaria. Dançou com John Travolta. O estilo Diana não escondia as emoções. Talvez por isso as pessoas se sentissem tão perto dela. Em meio ao processo de separação, Diana tentou se retirar da vida pública. O público não deixou. Diana já era personagem de desenho animado, boneca. Da Inglaterra ao Japão, as mulheres queriam ser Diana. Os críticos ingleses diziam que Diana era muito americanizada para chegar ao trono. O certo é que em nenhum país ela exercia tanto fascínio quanto aqui nos Estados Unidos. Hoje, os americanos que acompanharam a trajetória dela como se fosse um filme de Hollywood, compartilharam a dor da tragédia, deixando flores e mensagens em frente ao consulado britânico. O fantástico de 31 de agosto de 1997, o dia em que a princesa Diana morreu, fica por aqui. Mais do que a morte da princesa, fiquemos todos com a história de sua vida. Um reflexo, um retrato impiedoso de nosso tempo, do qual ela foi vítima. Um reflexo, um retrato impiedoso de sua vida. Como é triste que um nobre espírito fique assim tão transtornado. A esperança e a flor deste belo país, o espelho da moda, o molde da elegância, o alvo de todos os olhares. Perdido, completamente perdido.